Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazendo um vídeo sobre a crucificação de Jesus. Estou estudando sobre a morte, crucificação, ressurreição de Jesus. Trabalho sobre Paulo lá, se ele existiu ou não, já está pronto, depois vou deixar disponível esse material lá no meu site. Deixar não, já está disponível o esboço lá no meu site sobre Paulo, seria um personagem criado pela mente humana. Bom, gente, estudando sobre a crucificação de Jesus, existe uma alegação. Como Jesus foi condenado pelos romanos, Jesus foi ao Sinédio perante o sumo sacerdote, Caifás, julgamento, quem julgou foi Pilatos. E dentro da lei judaica, dentro do Sinédio, Jesus foi acusado por blasfêmia. Se Jesus foi acusado por blasfêmia e viesse a sentença, Jesus morreria apedrejado ou até mesmo enforcado, mas não crucificado, que não era uma prática judaica, e sim uma prática romana. Entretanto, Paulo, em Gálatas 3.13, diz maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Muitas pessoas usam desse versículo. Só que as pessoas entendem que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, acredito que é uma referência à crucificação. E Paulo diz que está escrito. E esse registro maldito que for pendurado no madeiro, é uma base paralela, é um contexto paralelo, em cima de Deuteronômio 21.23, que diz o seguinte. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado, esse é o detalhe que eu vou pegar aqui nesses bolsos, é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra. Então, se eu ter Deus te dar em herança. Um outro suporte que os teólogos fazem uso, é que por esse mandamento, Jesus não poderia ficar na cruz como era uma lei romana. Qual era o código romano? Os crucificados ficavam lá até apodrecer a sua carne. Aí os animais, as aves, vinham e comiam. Então, diz que por esta lei, então, Roma aceitou a interpretação dessa lei. E aí José de Aremateia foi e sepultou Jesus. Só tem um problema aqui. O vocábulo para pendurado em hebraico é a expressão talui. E o aceito, a gente vai trazer o vocábulo cremámenos. Bom, vamos analisar um pouquinho. Existem três ocorrências desse vocábulo hebraico talui. É Deuteronômio 21, 23, que é o caso. Segundo Samuel 18, 10, Cantares 4, 4. Dessa forma que está. Do vocábulo hebraico talui. E não é atestado nada sobre crucificação. Aí é onde entra o perigo. O vocábulo hebraico não relata uma questão de crucificação. A raiz desse mesmo vocábulo hebraico é talar. Talar. Em sua primeira testação, se encontra em Gênesis 40, 19, que diz o seguinte. Que traz aquela narrativa de José. Está lá na cadeia. Ele vai trabalhar para o rei. Aí vem o padeiro e o copeiro. Aí ele faz a interpretação do sonho, etc. Olha o que diz. Dentro ainda três dias, faraó levantará tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro. Será que era a crucificação? E as aves comerão a tua carne sobre ti. Mas ao padeiro moro, enforcou, como José havia interpretado. Então, o que acontece, gente? Eu vou ler aqui minha análise, para o senhor desentender o raciocínio. Em Gênesis 40, 19, 22, de forma clara, fala sobre enforcamento. Então, Deuteronômio, quando Paulo fala em Galatas 3, 13, maldito todo que for pendurado no madeiro, não se trata de crucificação. Se trata de enforcamento. Ou seja, deturpou o texto lá do Antigo Testamento, Paulo, e ele aplicou a Jesus. Ou seja, ele espiritualizou, ou seja, criou uma heresia, né? Porque o vocábulo, o vocábulo hebraico, não me permite isso em nenhum grego também. Bom, criou uma heresia. Eu vou continuar a leitura aqui, ainda mais... Aqui eu vou continuar a leitura. Existem outras passagens que fazem uso da raiz, que são. De enforcamento, que é o mesmo vocábulo hebraico da raiz. José 8, 29, 10, 26, 13, 14, lamentações, etc. Em nenhuma delas fazem menção de crucificação. Portanto, a referência em Gálatas 3, 13, não pode ser tratada como crucificação. Pois a base de maldito... Pois a base de maldito... Então, foi pendurado no madeiro. É de Deutonão 20 ou 23, e se trata de enforcamento. Bom, vou fazer uma perguntinha aqui. Jesus foi sepultado porque era um momento festivo. José da Arimatéia falou, ah, eu vou sepultar Jesus porque é um momento festivo, está no momento da Páscoa, então tem que sepultar Jesus. O que os senhores acham? Os senhores param para pensar aí. Existem algumas questões interessantes aqui, mas eu vou ler uma questão interessante para os senhores. É o seguinte. Não há dúvida de que nos dias do processo judicial, que Jesus era, no julgamento de Jesus, era o momento da Páscoa. Prestem atenção. Era estritamente proibido o julgamento aos sábados, em dias de festas e nos dias de preparação. Logo então, minha pergunta. Então, o julgamento de Jesus é verdade ou é mentira? Segundo a própria lei judaica. E aí? Então, o sumo sacerdote Caifás, com o grupo lá do Siné, se reúne em um momento festivo na preparação da Páscoa. E aí? Como fica? Eu não sei. Os senhores que vão discutir isso. Os registros do Sinótico do julgamento de Jesus perante o Siné, parecem ser bastante incompatíveis com a regra exigida pela lei. Você quer saber qual é a lei judaica? Depois o senhor adquire os bolsos na referência aqui. Os senhores vão saber. Outra questão tem do Midrash. Eu vou ler só a parte final do Midrash, quem acha interessante, que diz assim, Os casos de pena capital não devem ser iniciados na véspera do sábado ou de um feriado legal. Também não podia. Outra questão interessante. Podia o criminoso ser enterrado? Jesus é tido como criminoso perante os judeus, que o acusam de blasfêmio, e os romanos, que trouxeram a sentença dele, se dizer, ser rei. Então houve o julgamento. Houve-se a sentença. Se houve a crucificação, foi a maior pena. Beleza. Aí Jesus estava crucificado com mais dois criminosos. Aí vem alguma análise, se é possível ou não, os senhores que vão julgar. Os criminosos que eram executados por violar a lei judaica não podiam ser enterrados nos cemitérios de seus antepassados. Não podiam. Não podiam ser enterrados. Tinha que ficar largado mesmo. Mas dois cemitérios foram preparados pela corte. Um para aqueles que foram mortos com uma espada e enforcados, e um para aqueles que foram apetrejados e queimados. Depois que a carne do cadáver era consumida, os parentes recolhiam os ossos e os enterravam no lugar certo. Depois que tudo acontecia, aí quem enterrava? Mas até então ficava por lá mesmo. Todos que eram apetrejados eram também enforcados. Somente um blasfemador e um indótra eram enforcados, caso Jesus fosse condenado pelos judeus. Ele seria, no caso aqui, enforcados. O homem era enforcado com o rosto em direção ao povo e a mulher com o rosto voltado para a árvore. Além disso, a lei rabínica especifica que os criminosos não poderiam ser enterrados em tumbas. Em vez disso, ele instrui os judeus para enterrar os criminosos em uma vara comum, e não em uma sepultura como José colocou. Porque esse José faz parte do cinema. Diz que ele é um senador. Ele está no julgamento de Jesus, junto com uma curva de sacerdotes, etc e tal. Como que depois ele vai pedir a Pilatos, o corpo de Jesus, e sepultar Jesus no seu tubo? Coitado de José! O senhor não tem nem ideia do que aconteceria com ele, senhores. Bom, se José enterrou Jesus em conformidade com a lei judaica, certamente José teria atendido a regulamentação do judaísmo em que os criminosos deveriam ser enterrados em uma vara comum. Então, logo, Jesus não poderia ficar no túmulo agora. Será que Jesus poderia ficar no túmulo de José? Existe alguma outra regia? Será que eles vão ver? No tempo de Jesus, os judeus praticavam o enterro provisório. Ou seja, uma sepultura emprestada, um túmulo temporário, era utilizado por um tempo limitado. Então, Jesus poderia ter ficado, como era o momento festivo, lá na sepultura de José de Arimateia, e no dia seguinte, ou após o ocorrido do momento festivo, aí sim José de Arimateia ia lá e levava Jesus à sepultura, o qual era correto perante os criminosos. São perguntas aí para os senhores pesquisarem. Fique aí com os senhores. Não se esqueça, se quiser esses bolsos vão entrar no meu site, www.professorfabiosabino.com.br Não se esqueça, senhor, de se inscrever no meu canal do YouTube e de curtir a minha fanpage no Facebook, que é Professor Fábio Sabino. E fica aí as perguntinhas para os senhores, algumas análises aí. Mas tem uma problemática maior que eu queria que os senhores procurassem. Acerca de José. Será que José poderia fazer o que ele fez de forma definitiva? O que os senhores acham? Ele sendo um senador do Sinédrio, poderia? Como ele construiu essas cartas para Pilatos? Por que Pilatos liberou que Jesus fosse sepultado? Sepultado. Será que foi sepultamento definitivo ou provisório? A outra questão, momento festivo, o julgamento, segundo a Mishná, poderia existir o julgamento em períodos de festa? Poderia um sacerdote reunir o Sinédrio e encontrar a própria lei e julgar alguém dentro da lei judaica? O que os senhores acham? É fato? É invenção? Será que o escritor da narrativa manipulou as informações para exigir a crença que existe hoje no julgamento de Jesus? Aí ficam os senhores para pensar. A minha resposta eu já tenho e essa resposta os senhores terão.